A paz de Deus Pra você É sardar A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade E pra ver A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade O prazer A felicidade Como vamos ter O medicado E os anjos digam Amém a felicidade A felicidade e os anjos Amém. Amém. Amém.